Olá Sr. Teles, espectador, bem-vindo a mais um episódio do Cinema Saloon. Hoje vou falar do western The Hateful Eight, realizado pelo Quentin Tarantino, escrito pelo Quentin Tarantino e com excelentes atores, entre eles Samuel L. Jackson e Kurt Russell. A história é a seguinte, a personagem de Kurt Russell, John Ruth, que é um caçador de cabeças, ou caçador de prémios, portanto era uma profissão de pessoal que caçava criminosos e depois os entregava, vivos ou mortos, às autoridades para receber a recolhação da recompensa, está a levar uma criminosa chamada Daisy Domer, interpretada por Jennifer Jason Leen, numa diligência no meio da neve. E a diligência é interrompida na viagem pela personagem do Samuel L. Jackson, que é o Major Mark B. Warren, também é um bounty hunter, um caçador de prémios ou caçador de cabeças, que tem os três corpos mortos, o cavalo dele não aguentou, feriu e a viagem morreu e então ele pede boleia, ele pede boleia à diligência. Este filme é todo passado, no inverno, na neve, há uma tempestade muito grande, quando eles estão em direção a Red Rock, onde a criminosa Daisy Domer vai ser enforcada, porque o John Wood é conhecido pelo Hangman e quem é apanhado pelo Hangman é um que se bem, como eles dizem, é porque a personagem do Kurt Russell nunca mata os criminosos que apanha, e leva-os sempre, as autoridades vivos, para serem enforcados. E então a Daisy ia ser transferida de vadas para a Red Rock, mas a tempestade está tão mal, porque eles acabam de ter que parar num sítio que é difícil de explicar o que é, o Nemezinho Abandash, é uma espécie de... não é uma estação, é uma loja, uma estalagem, no meio do nada, que tem um sítio para pôr os cavalos, tem um celeiro, e tem uma casa de banho minúscula, que é aqueles cubículos de madeira, como havia naquela altura, e está tudo cheio de neve, e pronto, eles são obrigados a ir para aí, entretanto apanham outra personagem, que é o Sheriff Chris Mannix, que é a personagem de Walton Goggins, interpretado por Walton Goggins, também apanham essa personagem antes de lá chegar, e estes cinco, juntamente com o condutor da diligência, que é o Obi, têm que parar nessa espécie de estalagem, digamos assim, para se protegerem da tempestade, e só depois é que prosseguem caminho, na estalagem estão mais umas quatro personagens, e depois, a história desenrola-se, eu gostei muito deste filme, é um western diferente, é assim, é um spaghetti western, sem dúvida, é mais realista e sério que o Jungle Unchained, eu gostei mais deste filme, do que o Jungle Unchained, sem dúvida, em termos de realização, está muito bem realizado, o trabalho de câmera é fantástico, tanto nos exteriores, como nos interiores, mas os exteriores da neve, é pá, lindo, tá lindo, tá lindo, a câmera escolhida, é daquelas, filmagem panorâmica, mesmo, brutais, isto no cinema deve ter sido fantástico, infelizmente, eu vi em DVD, talvez um dia compro o Blu-ray, só para apreciar as paisagens, está mesmo muito bem filmado, e realizado, não tudo a 100%, há muita coisa que é normal, em termos de cinematografia, mas tem partes espectaculares, a realização, digamos assim, eu gostei, mais uma vez, Tarantino, mestre dos diálogos, os diálogos são muito, muito bons e interessantes, eu só não gostei muito, de certas partes em câmera lenta, eu acho que era, há uma parte ou outra que ok, aquilo não faz sentido nenhum para mim, fica um bocado estranho, ela retira um bocado, o realismo ao filme, não gostei também, do exagero, da violência, numa parte ou noutra, eu sentava, mas noutras partes, é completamente desnecessário, o que tem a acontecer, quem que é que é essa história, pode acontecer à mesma, mas mostrado de uma forma, um pouco mais subtil, do que assim, tão óbvio, tão gráfico, tão feia, só no gosto pessoal, só quando a violência, é muito exagerada, é o filme perto do livro, porque torna-se estilizada, como um animal, ou como um cartil, e aqui, não é tão, exagerada, como, o jungle on shaman, que eu achei, que solta demasiado sangue, quando uma personagem, leva apenas um tiro, aqui é um bocadinho melhor, é mais realista, nesse aspecto, a banda sonora, espeta, epá, este filme tem, duas ou três músicas, que até me esqueço, é uma, morre con, não dá hipótese, é uma lenda, das bandas sonoras, do western, principalmente spaghetti westerns, e o mais, o filme mais conhecido dele, é The Good, The Bad and the Ugly, ele compõe, para este filme, é tipo, lindo, porque esta banda sonora, este filme, não é bem um filme de ação, este filme tem muito diálogo, e tem até alguns momentos contemplativos, este filme é um mistério, é um filme de suspense, e depois tem violência, até tem uma certa investigação, tem partes de detetive, há um mistério neste filme, que deixa a pessoa curiosa, para ver como é que isto acaba, e o que é que realmente se passa, há tensão no filme, este filme é como se fosse um filme de suspense, quase de terror, há quem compare este filme, e diga que o Tarantino se inspirou, e provavelmente inspirou-se mesmo, num spaghetti western dos anos 60, chamado The Great Silence, que é um dos meus westerns favoritos, é um filme passado na neve também, tem elementos criativos e originais, em relação aos westerns da altura, e é também brutal, em certos aspectos, que eu não vou dizer quais, se não perde a piada, é um filme bem pesado, e de facto sim, em relação à neve, à estética, e à energia, à atmosfera do filme, há muita coisa que é tirada do Great Silence, mas, eu não vejo só o Great Silence neste filme, este filme, tem elementos, de um filmificação científica, de um dos anos 80, chamado The Thing, do John Carpenter, que é passado na neve, a um extraterrestre, esquisitíssimo, que assimila as pessoas, e fica assim, um monstro, mutante, muito estranho, e este filme, tem partes na neve, com uma música, que dá exatamente, a mesma energia desse filme, que é um filme de terror e suspense, e este filme, no fundo, é quase um western, de terror e suspense, é um Spaghetti Western, mas é um filme de terror e suspense, ao mesmo tempo, e eu achei muito bem feito, fiquei surpreendido mesmo, eu não estava à espera, que este filme fosse assim, tão bom, na verdade, é muito bem escrito mesmo, tem personagens muito interessantes, mais uma vez, tal como no remake, do Magnificent Seven, são usadas personagens, que são um estereótipo, ou um arquétipo, do Velho Oeste, muito caro, eu não gosto muito disso, eu acho o conceito engraçado, mesmo no filme, epá, porque é que só uma personagem, pega naquela história, e naquele espaço, e naquele sítio, e naquele período de tempo, é um bocado esquisito, é um bocado esquisito, a ver um de cara, é que há mesmo, muito cara, arquétipo do Velho Oeste, deste filme, mas é só um de cara, não há dois iguais, é um bocado estranho, mas pronto, mas como nenhum deles, está demasiado exagerado, não é grande caricatura, desse arquétipo, não estraga, o realismo ao filme, que é um filme brutal, violento, de mistério, suspanso, com banda sonora excelente, muito bem realizado, os diálogos são muito bons, como eu já disse, o mistério é de facto, muito bom, e há vários Spaghetti Westerns, que têm estes títulos, assim, que é um número, e o nome, e uma característica, das personagens, há dois ou três, honestamente, não me lembro, sinceramente, eu devia ter pesquisado isto, mas eu sei que existem, mas não tem nada a ver com este filme, aí há outro filme, em que o Hateful Eight, se pode ter inspirado, chamado, chamado Break Heart Pass, que é um filme dos anos 70, se não me engano, é um western, também passado na neve, num congoio, um sítio fechado também, também há um mistério, também há investigação, também há, saber quem é quem, que é quem, não sei o que estou, esqueci-me do nome do ator, é o ator principal, do Once Upon a Time of the West, e dos filmes Death, de James Bronson, vamos, tenho que ver rapidamente, é que sejam, ok, ouça isto, I'm taking this woman to hand, for rewards, $10,000, that money is mine boys, Charles Bronson, eu Charles Bronson, eu tenho quase a certeza, que o Tarantino, também viu esse filme, e se inspirou, nesse filme, porque é passado na neve, o evento de um congoio, é a minha parte do filme, é, é um espaço fechado, é a minha parte do filme, como este, que há uma parte, na diligência, depois a minha parte do filme, naquela estalagem, e há um mistério, também, uma investigação, suspense, surpresa, no filme, e há personagens, agora estou-me a lembrar, há personagens, no Heartbreak Pass, que se vestem, de forma parecida, com uma outra personagem, aqui, no Hateful Eight, bom, eu gostei muito, deste filme, eu vou dar, oito estrelas em dez, no Heartbreak, eu só não dou mais, porque o filme, é muito contido, num só espaço, tem esta variedade, estranha de personagens, que não é muito natural, é demasiado, violento, se tivesse, mais qualquer coisa, fora, da estalagem, antes da diligência, se tivesse, um final, não sei, não vamos falar, do final, eu se calhar, dava-lhe até nove, dez não, porque dez, é para filmes, mesmo muito especiais, mas este filme, é espetacular, eu recomendo, para quem não se importa, com a violência, e gosta de filmes, com suspense e mistério, que são muito, calmos, a meu parte do tempo, muito diálogo, muito mostrar o sítio, apresentar as personagens, não há grande ação, pá, eu recomendo este western, acaba assim, mais um Cinema Saloon, obrigado senhor telespectador, ter visto mais um vídeo, até ao próximo, bacalhau, is now.